Vamos perguntar as consequências, o porquê de tudo isso? Vamos perguntar para quem sabe. Vlamir Brandaliz, então é a hora do Minuto da Soja no ar. Vlamir, boa tarde. Boa tarde, João. Enchi sua bola dizendo que você sabe, sabe, né, Vlamir? Por que os preços estão subindo? Olha, João, hoje é véspera do relatório do USDA, o mercado já tinha caído muito, ele vinha caindo desde semana passada, então precisava de uma correção positiva. E os fundamentos continuam os mesmos, já não muda nada. Temos uma safra menor que a demanda, a safra brasileira, mesmo que a condição de clima que veio favorável, já tem perdas, então isso já é uma coisa que não tem volta, então já temos perdas aqui na safra brasileira. E com isso o mercado segue nos fundamentos. Então amanhã o USDA vai confirmar um quadro bastante apertado, há uma expectativa que o estoque americano venha para baixo, e por isso que o mercado hoje está trabalhando levemente positivo. Trabalhamos com a ideia que o estoque de amanhã, do estoque da safra americana vai ser o menor em 20 anos, e isso dá um fundamento bom aí para 2021. Com isso, o mercado que não tinha vendedores nas semanas anteriores, ele começou a segurar os níveis, mesmo com as quedas que tivemos em Chicago, o mercado ontem acabou negociando aí soja no porto de Paranaguá, R$ 140 para embarque em maio, e começando a ter algum negócio, principalmente aquele produtor que não tinha vendido quase nada, e agora vê que a safra está andando e as chuvas chegaram, então ele apareceu alguns para fazer posições e aproveitar esse R$ 140, que é uma boa posição, em dólares é uma excelente cotação, então já tivemos negócio, fazia muito tempo que não tinha negócio, e ontem à tarde teve, então o mercado um pouco mais otimista aí nesse momento, e amanhã todo mundo de olho aí no relatório do USDA, que tem tudo para vir aí, mais um fatorzinho positivo aí para o mercado dessa semana, e que aparentemente bateu no fundo do poço, os R$ 11,5 ele está como sendo um suporte importante, e isso é bom para o produtor brasileiro, porque o produtor da América do Sul, Paraguai, Argentina, todo mundo se beneficia nessa condição aí de mercado de R$ 11,5 para frente, né João? Sim, mas a China voltou a compra, Rolando? Sim, sim, ontem teve China, indicativos de 3, 4 navios comprados pela China, ainda não tem, ela não tem conseguido comprar nos Estados Unidos, que o produtor americano quer vender mais perto dos 12 dólares, e aqui no Brasil aí nessa faixa de 11,5, 11, ontem foi quando fechou, estava 11,65, 11,67, então mercado, no momento que o dólar estava um pouquinho melhor, ele acabou dando R$ 140 e teve negócio, sim, teve movimento, e o comprador continua querendo soja, né, só que hoje o comprador ele está no R$ 139,00, então um pouquinho abaixo de ontem, mas pegue o comprador no mercado, como nós estamos muito vendidos, a pressão de venda é muito pequena também, né, não tem quase oferta, né? Bom, o fato é que isso é uma boa esperança para o produtor, sabendo que bateu no fundo do poço daí para cima, essa é a tendência, né, porque agora nós já sabemos o tamanho da oferta e a demanda, o apetite da demanda é constante, ponto. Agora tem um assunto que está permeando aí todas as discussões, que é o clima, aquele pessoal que fez venda antecipada, muito preocupado em saber se vai ter a soja para entregar. Eu estou com uma nota aqui da Reuters dizendo que o presidente da Cargill, no Brasil, o senhor Paulo Souza, disse que é importante o produtor honrar os seus contratos, para não perder o nome. Como é que você vê isso, Flamir? Isso é importante, né, João, porque tinha muita gente que estava apavorada, que a safra não ia conseguir colher, e teve replantios, e as áreas replantadas estão indo bem, João, então é um momento ainda muito cedo para o produtor tomar uma decisão desse não vou entregar contrato, porque agora com o clima se normalizando, o produtor tem que ver o que vem pela frente, e se realmente ele foi afetado pelo clima e a produtividade da safra dele for inferior à expectativa, ou muito inferior, e ele não conseguir atender o que está contratado, é muito fácil dele acertar caso a caso, né, porque no Brasil depois nós vamos ter alguns aí com safra cheia querendo desviar a soja, e isso não é nada bom para a moral brasileira aí, porque nós vamos para um ano muito difícil de crédito, se o Brasil não entrar com vacinação cedo no ano que vem, as empresas, o dinheiro de fora vai ser escasso, e o produtor para conseguir viabilizar a safra 2021-2022, ele tem que estar com nomes limpos na praça, então é um fator importante, por isso que a gente tem brincado aí, você brinca que por causa da vacina, não é para a gente tomar vacina, na realidade é para o Brasil não perder crédito internacional, porque tudo indica que a partir do momento, agora provavelmente semana que vem ou na outra, os americanos começam a vacinar, e nós vamos ficando para trás, antes de março provavelmente a gente não vai ver vacina, e quando chegar os contratos novos aí, de produtos exportáveis, e o Brasil é um exportador gigante do agro, os quesitos vão ter, se o país não está com um sistema de vacinação, que existe um risco do coronavírus vir junto, e isso o comprador vai alegar de tudo, vai baixar preço de carne, ele vai baixar preço de commodities, vai diminuir prêmios, o recurso vai diminuir, então por isso que nós não podemos ficar para trás, no bonde do mercado mundial, nós vamos ter que seguir a Europa, tem que seguir os americanos, seguir a... nós temos que estar no mesmo trem, não podemos ficar para trás aí, e achar que nós somos super-homem, nós somos uma parte do elo da corrente, e não podemos ser a última parte, nós temos que estar de preferência na ponta, mas em princípio está tudo andando tranquilo, a safra trabalha bem, e a maioria dos produtores vai estar dentro do contrato, ele vai conseguir cumprir, eu acredito que a maioria vai conseguir atender os contratos, aí eu acho que não vai dar problema não, vai ter problema isolado. Ô, Rolamir, faça vírgula, dá uma chance para mim, você não faz vírgula, não dá ponto de corte, você fica falando que a vacina é... não, eu tenho informação aqui, o ministro falou agora há pouco, que nós vamos ter vacina entre janeiro e fevereiro, desde que sejam aprovadas, aí tudo bem, claro que os chineses vão querer saber se a carne brasileira está sendo manipulada por pessoas que não têm a Covid, faz parte do mercado, mas assim, você que é fortão, bonitão, parajosão, você vai tomar a vacina? Olha, eu por enquanto tenho que dar preferência para aquilo que realmente mais precisa, o pessoal que trabalha na saúde, é muito importante, as pessoas mais idosas, o pessoal que tem um risco maior, então, a hora que começar a deslanchar tudo isso aí, tranquilo, deixa o pessoal aí primeiro, quem precisa, e depois vai ser uma necessidade obrigatória para todo mundo, então, na sequência, a gente vai junto, não tem problema, eu acredito que com toda essa tecnologia que o mundo tem hoje, João, tem alguns cientistas apontando que precisa de 10 anos de estudo, daqui a 10 anos, o mundo vai ser muito diferente do que é hoje, daqui a 10 anos, não vai ter essas vacinas, não vai ter nada, vai ser outra coisa, o mundo hoje é rápido, é por isso que a gente tem que tentar os negócios nossos, é o ano que vem, daqui a dois anos, vamos estar exportando 40, 50 milhões de toneladas de milho para a China, e nós não podemos perder esse barco, então nós estamos andando bem. Entendi perfeitamente, vossa senhoria, você vai primeiro ver os outros botar o braço, depois você põe o seu, entendi. Até amanhã, Blavir, então é só blá, 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 mas na hora que vai botar ali o braço, é... É, João, o seguinte, vamos fechar aqui, senão nós vamos ficar até as duas horas só, coro é só milho, só para você não mostrar o mercado de milho, também segue levemente positivo, aqui no Brasil, aparentemente ele bateu meio no fundo do posto, também já caiu o que tinha que cair, o mercado de porto aí é comprador, mas é 67, 68, poucos vendedores, final de ano chegando rápido para o milho, e a soja acomodada, e esses negócios isolados vão continuar ocorrendo, que nem eu citei, perto de 140 reais nos portos, algum negócio vai fluir sim, mas na calmaria, não muita pressão nesses próximos dias, e amanhã a gente vai falar um pouquinho de um amigo nosso chamado Arroz, que começou a cair no Uruganço do Sul, daí amanhã a gente vai dar uma tendência dele, para completar o nosso quadro das principais commodities, mas em princípio o segmento está andando bem, e agora o clima se normalizando, esse é o fator mais importante para o sucesso de 2021. Tá, mas sempre amanhã você fala, mas com vírgula, para a gente poder dar uma penteada. Tá bom, Flamengo, até amanhã, grande amigo. É isso aí, João, até amanhã, um grande abraço a todos. Vou esperar você tomar primeiro, depois eu tomo.